Oi, obrigada por estar aqui comigo nesse momento, minha pessoa querida, querida, querida. Seja bem-vindo ao nosso clima perfeito, clima perfeito, perfeito, perfeito. Feito exclusivamente pra ti, pra te ajudar a relaxar, a te ajudar a ter um momento de descanso e te aconchego e a dormir, talvez. Então, acho que a gente já pode começar, né? Eu vou fazer uns cuidados contigo e eu espero muito, muito, muito que tu goste de tudo que eu preparei pra ti. Então, vamos começar limpando o teu rostinho das sujidades do dia a dia, das coisas que existem na nossa pele, mas que a gente não consegue enxergar a olho nu. Tá? Eu vou usar um lenço amedecido. 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 Aplausos Aplausos Ela em duas Aplausos Eu vou tocar no teu rosto. E a medida que eu toco no teu rosto, eu quero que tu relaxes cada vez mais, cada vez mais. Tch, 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 t Respire fundo, respire fundo, aqui dentro, tu tá seguro, tu tá seguro aqui comigo, nada De ruim, pode acontecer, tu só precisa fechar os teus olhinhos e deixar o sono entrar, deixa o sono entrar, deixa o relaxamento Agora eu vou usar um creminho no teu rosto pra hidratar e proteger do frio também, do vento Pra não ficar com o rosto ensecado, nem assado, tá? Tchau Tchau Creminho, creminho, creminho Eu acho que isso aqui já é mais que suficiente porque ele é bem bom Deixa eu passar aqui e depois eu espalho Um pouquinho aqui Um pouquinho aqui E... E... Tchuk, 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 tchuk Só isso, por exemplo Tchau sssh ssh ssh sssh tek Relaxe, relaxe, relaxe Enquanto tu recebe esse carinho Enquanto tu sente esses toques no teu rosto Que agora tá bem hidratado Então relaxe, relaxe, relaxe Relaxe Agora eu tenho aqui um óleo essencial Que eu quero espalhar no ambiente Para começar a induzir o teu sono Para te começar a adormecer A ficar com muito, muito sono e dormir Esse aqui é o óleo de gerânio Mas ele tá dissolvido Em água Eu peguei umas gotinhas aqui dentro E deixei pra espalhar no ambiente E deixei um óleo de gerânio 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 Derguei amendo O que é isso? Feche os teus olhos e apenas sinta esse aroma. É muito, muito, muito gostoso. Dizem que quando a gente desliga um sentido, a gente acusa. Outros, né? Então, vamos acusar apenas a tua audição e o teu olfato. E os teus olhinhos tu pode fechar, pode fechar. Pra que o sono vai entrando. E quando ele entrar, tu abre a porta. E deixa ele entrar mais e mais profundamente até que tu consiga dormir. Que tu consiga entrar em sono profundo. Agora, eu vou te fazer um carinho com esse pincel fofinho. E eu quero que tu sinta, de verdade, através de cada movimento. Sinta, através de cada movimento, todo o carinho que eu quero te passar. Porque tu merece esse cuidado, esse carinho. Porque tu merece isso e muito, 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 muito mais. Muito, 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 muito mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Du 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 Soft, 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 soft. Eu acho que dá pra ver o quão macio é esse pincel. E eu quero que tu imagine ele tocando assim no teu rodinho. e-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c. tô 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 Eu espero, de coração, que tu tenha aproveitado esse momento. E que tu tenha gostado também, minha pessoa querida. Tu sabe que as minhas intenções contigo são as melhores possíveis. Se tu puder sair daqui um pouquinho melhor do que quando entrou, eu já fico muito feliz, muito, muito, muito feliz. Tu, tu, tu. Então eu quero te desejar uma boa noite. Boa noite, boa noite. Dorme bem, tá? Fica bem E a gente se vê muito em breve Um grande beijo no teu coração Tchau 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 Tchau